Até amanhã, o Amazonas realiza a sétima conferência estadual de saúde com o tema Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas, Direito do Povo Brasileiro. O encontro reúne cerca de 600 delegados eleitos nas etapas municipais. As conferências fazem parte da agenda da 15ª Conferência Nacional de Saúde, o maior evento do país na área, coordenado pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde.